Olá pessoal, hoje iremos falar de Ana Garcia Martins, sua história e trajetória antes da fama. Ana Margarida Garcia Martins nasceu em 6 de janeiro de 1981 em Lisboa, Portugal. Apesar de ter nascido em Lisboa, ela cresceu na zona do Príncipe Real. É licenciada em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tendo trabalhado como jornalista para publicações como o jornal A Capital e a revista Time Out Lisboa, além de ter sido estagiária na Antena 1 e depois na Antena 3. Recentemente, atuou como comentarista do reality show Big Brother na TVI. Ela tem um blog há cerca de 18 anos chamado A Pipoca Mais Doce, que é considerado o mais visitado em Portugal. Ana foi 5 vezes eleita uma das 25 mulheres mais influentes de Portugal, bem como já foi premiada como uma das maiores influenciadoras do país europeu. Além disso, Ana é também humorista e já fez espetáculos de comédia por diversos espaços de Portugal. Então pessoal, foi isso. Ana Garcia Martins realmente é uma das maiores influenciadoras de Portugal na atualidade e tem feito muito sucesso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Peço por favor que se inscreva no canal se você não está inscrito. Tchau gente, obrigado. Tchau. 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 Tchau.